SL Cavalcante, corretora de seguros. A Simone tá aqui comigo pra dar um recado muito especial pra você. É, final do ano tá chegando e você não pode de forma nenhuma viajar sem seguro. Seja do seu carro, seja um seguro viagem. Conta essa história melhor pra gente, Simone. Exatamente. Fernanda, olá você que tá em casa. Então você que tá em casa, vai viajar, vai tirar férias, tá sem seguro, não faça a besteira de viajar sem seguro. É verdade. Contrate um seguro conosco, faça uma cotação sem compromisso, acesse aí o QR Code, como a Fernanda vai falar daqui a pouco, pra você poder pedir uma cotação. E assim, Fernanda, o que o pessoal não entende é, ah, vai viajar pra longe? Quilometragem de guincho ilimitado é importante. É. Eu tava conversando agora há pouco com ela, tem pessoas que falam assim, ah, mas o meu seguro tá completo. Será que tá, né, Fernanda? Você conhece bem da sua pólice, isso é muito importante. O seu seguro tá pra vencer. A sua cobertura vai tá valendo quando você estiver viajando ou você vai resolver isso quando voltar? Não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ou melhor, vai viajar de repente pra fora. Você sabia que alguns países exigem o seguro viagem? É uma obrigação? Então você vai chegar lá e vai dar de cara com a porta, porque você vai ter que voltar. O seguro viagem é muito importante. Às vezes, qualquer dor de barriga que você tenha é muito importante, você tá coberto, né, Simone? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Faça a cotação conosco. Até pra confirmar aqui, a gente atende pessoa jurídica, planos de saúde, frota, seguros individuais, automóveis. Então, nossa corretora é bem completa. Acesse aí e faça a sua cotação. Exatamente. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Faça a sua cotação. Essa época do ano é o momento que a gente tá com a cabeça a mil e com certeza tudo que você não precisa agora é ter uma dor de cabeça com problemas com a falta de cobertura dos seus seguros. Se você tem qualquer dúvida com relação à sua pólice, entre em contato com a SL Cavalcante Corretora de Seguros e fique tranquilo. Isso aí.